E aí pessoal tudo bem com vocês que comigo está tudo bem hoje vou fazer aqui um bolinho de chuva um bolinho muito simples e eu vou estar aqui usando o ovo vou passar aqui tirar a pele dele para não ficar com cheiro do ovo né E aí Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva aí, dá um like. Fica todos com Deus. Vou ficar aqui com meu bolinho. E tchau. 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 Tchau.